Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem ser devoz Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Salve, salve, rapaziada Derevice 5, tá agamando o bagulho Manda aqui pra nós Crowd Menor do Chapa Louco Consciente É isso aí, saiu no canal do Crowd O Decora Louco Consciente Hoje somos festa Amanhã seremos luto Vive intensamente Seja um louco consciente Não, deixa a ver Não sei que é um vídeo no Black Mas é muito caro É não, Doc, solta logo esse vídeo Nós tá por aí tirando onda Atacando fogo na bomba Porque aqui nós tem dinheiro pra gastar Tá aqui lê muita marijuana Som do carro até a tampa Nós leva a vida em outro patamar Se tu quer saber aonde eu tô É só perguntar que as piranha vão te falar Tu comemorando a fase ruim que acabou Brota na Colômbia que tu vai me encontrar De bloco e rajada na cintura A tropa capacitada E os menor tá preparado pra avançar Nós vivem o crime inconsciente Nós é o certo pelo certo Os moradores sempre em primeiro lugar Sonhando acima das nuvens com os pés no chão A Bíblia e a Glock disputam meu coração Coração é terreno hostil A mente tá com confusão Acelero sem pensar em nada E o vento alivia a tensão E aí eu pulo na bala do meu time Mesmo não vivendo crime Nós sempre teve ideia pra trocar Eu vou no shopping colher sublime Pra comprar toda vitrine Pode passar no meu black mas acertar Na hora da ação não emociona Frias e astúcia pra decisão nós tomar Tem que saber bem como funciona Na nós é o certo pelo certo E contra nós ninguém será Que eu vou dentro da minha nave lacrada De fora dá pra ver nada Se sua inveja não vai poder me alcançar E que se for do seu cordão de ouro Humildade é meu tesouro E isso de mim ninguém vai tirar Mais forte que a sua munição É minha mãe em casa fazendo uma oração Quando ela põe o joelho no chão É mais forte que o tanque Mais potente que o canhão E pode avisar que o Zosk é o trap MB é o Puff Daddy E vários moleque nós vai resgatar Desse lado menor que é o chefe Nós não trabalha com blefe Por isso que essas piranha querem mirar Sempre calmo, posturado Deixa o riff carregado E se precisar os amigos é ratatatata Caminhada sempre limpa No estúdio nós garimpa Se homem for tirado Já respeito onde eu pisar Nós tá por aí tirando onda Atacando fogo na bomba Porque aqui nós tem dinheiro pra gastar Arquilê muita marijuana Som do carro até a tampa Nós leva a vida em outro patamar Se tu quer saber aonde eu tô É só perguntar que as piranha vão te falar Tô comemorando a fase ruim que acabou Brota na Colômbia que tu vai me encontrar O flow do menor do chapa é o famoso zero a fit Todo fit é de zero Mesmo se ele ficar só no refrão O menor do chapa é a rica de marco Que fala Sarniou no sonto Vários versos bolados O menor do chapa O menor do chapa O menor do chapa é o que sarniou também Acertou o verso bolado As pontiline boas gostei O flow do menor do chapa ficou Aulas tranquilinho O flowzinho que ele usa direto Esse flow aí ele usa ele direto Tipo Paulo O instrumental ficou pesado O clipe ficou bravo Tá ligado? Travaram o take todo na comunidade Só takezão de cria Porra papel reto Futebolzinho Bolendo na rua Bolendo com bonde Take na viela Porra Marularam no bagulho O clipe ficou maneiro Apareceu até uns cria Apareceu muita treta Vira muita treta aí Apareceu no fim Eu vi a cara dele aparecendo do nada ali Apareceu afro ex Tá ligado? Apareceu o bad Apareceu o varumã Não me liga, pô Te falo Mas eu respeito O clipe da hora Som da hora também Te falo Aulas Epa, velho Rapaziada Fechamos só um vídeo Que vocês acharam Tão muito misturado Fazendo as marcarias Comenta o bagulho do top Para nós gravar aquele act E anora na troca Eita